Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova. Ai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão, aqueles que crerem serão estes. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra Amados irmãos e irmãs, As últimas recomendações do Cristo ressuscitado, no final deste evangelho, sintetizam para nós a missão de todos os batizados. Evangelhos, aqui na terra, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelizar é o nosso carisma, é o nosso chamado. Jesus nos chama para anunciar o evangelho a toda criatura. A experiência de espalhar o evangelho nos proporciona a vivência dos milagres que Ele mesmo nos prometeu quando nos envia para esta missão. Dessa forma, quando saímos em missão, todos nós podemos comprovar os sinais que nos acompanham por força da nossa fé em Jesus. Os sinais de expulsar demônio, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno, curar doentes, significam para nós tudo o que nos acontece pela força milagrosa que o amor de Deus realiza através do nosso amuncio e da nossa disposição em edificar o reino de Deus. Esses sinais acontecem na nossa vida assim como também na vida das pessoas a quem nós anunciamos Jesus. Quando desafiamos as dificuldades, a doença, a morte, a tristeza com a esperança, com a alegria, com o poder de Cristo ressuscitado, os milagres acontecem e as barreiras que superamos são para nós motivo de testemunhar a obra que o Espírito Santo realiza por meio da nossa doação. A cada dia somos chamados a renovar os nossos compromissos batismais de cristãos e cristãs. Da mesma forma, como seguidores e seguidoras de Cristo, somos convocados a evangelizar no mundo e a todo mundo. Tenhamos fé e acreditemos nas promessas de Jesus para que vejamos também os sinais que acompanham aqueles que creem. Amém? Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e a sua frente para te guiar. Que dê-se a benção de Deus por intercessão de Nossa Senhora da Saúde sobre sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.